Fala galera da SF Chips, Mini Cooper F56 Mais um bólido saindo aqui da SF Chips com reprogramação de segundo estágio e fazendo jus a essa caveirinha Disney é um cliente antigo, já tinha feito pedal conosco nesse carro Voltou, trocou pelo Pro Racer, totalmente customizável Aproveitou e fez a reprogramação de segundo estágio Agora potência e torque disponíveis a todo momento Num triscar de acelerador, o carro ficou muito forte O cliente ficou satisfeitíssimo, disse que nem conseguiu esticar tudo É isso aí pessoal, SF Chips, desenvolvimento de vanguarda, qualidade e muita segurança Esse aqui por OBD2, sem perder a originalidade, sem mudar o contador do carro Sem nada, um trabalho lindo, perfeito, magnífico em que em menos de uma hora o carro está liberado SF Chips galera, entre em contato e saiba o que podemos fazer pelo teu carro Forte abraço